Música Saber direito continua com a temática da reforma do judiciário. O professor Zé L. Maia da Rocha, professor de Direito Constitucional, procurador do DF, advogado na área de Direito Constitucional. O tema é do curso Reforma do Judiciário. Hoje abordaremos especificamente a hierarquia das normas no Direito Constitucional. E bem, quando nós estudamos Direito Constitucional, aliás, quando nós estudamos Direito, a primeira coisa que nos mostra nas faculdades, lá no seu início, na introdução ao estudo de Direito, é uma pirâmide. A famosa pirâmide do positivismo jurídico de Hans Kelsen. Essa pirâmide mostra a condição no topo, como norma jurídica fundamental, superior a todas as demais normas. Descendo em cada degrau desta pirâmide, nós vamos escalonando todas as normas que nós conhecemos. Emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções, decretos do poder público em geral, resoluções administrativas, portarias e instruções normativas, e assim sucessivamente. Não gosto da pirâmide de Kelsen. E por que não gosto? Quando você analisa a pirâmide de Kelsen, você parte do pressuposto exclusivo de que há uma hierarquização de todas as normas. O que é um pressuposto falso? É verdade que a Constituição é norma superior a todas as demais? Inquestionavelmente isso é verdade. Mas a partir daí, quando você começa a querer escalonar todas as normas, querendo criar um degrauzinho em relação a outra, na ideia de um parâmetro de superioridade de uma para a outra, já se torna um tema mais complicado de concordar. Por quê? Porque se sabe que as normas ocupam determinados grupos, que no interior desses grupos não há a rigor ou uma hierarquia. Então, estudar a hierarquia das normas em introdução ao estudo de direito, entendo até que as faculdades deveriam rever-se posicionalmente e esquecer, retirar dos livros de introdução ao estudo de direito e, obviamente, do programa das faculdades. Onde se deve estudar a hierarquia das normas? Exclusivamente em direito constitucional. Não é por outro motivo que o novo direito constitucional é o encarregado, no dia a dia, de estudar a hierarquia das leis. Dentro dessa sistemática, nós podemos reformular aquela pirâmide de uma forma mais ou menos revolucionária. Como nós poderíamos reformular? Primeiro, nós vamos colocar todas as normas naquela pirâmide. Vamos separar em três grupos. Eu falei três grupos. O primeiro grupo é o grupo das normas constitucionais. O que eu colocaria nesse primeiro grupo, que é o grupo das normas constitucionais? Eu colocaria a própria Constituição, depois, colocaria as emendas à Constituição, os atos das disposições constitucionais transitórias, e após a emenda constitucional número 45, eu passo a colocar também nas normas constitucionais, os tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados com procedimento específico de três quintos, em dois turnos, nas duas casas, ou seja, o mesmo procedimento de aprovação das emendas. Vamos abordar cada um desses preceitos para entendermos a sua colocação e sanar algumas dúvidas de sua colocação hierárquica? Muito bem. Nesse primeiro grupo, nós temos a Constituição, fruto do poder constitucionais originário, que dispensa a apresentação. No mesmo grupo, incluímos as emendas à Constituição. Primeira observação que deve ser feita. A emenda à Constituição, alguns doutrinadores, minoria, porém, digno de ser aqui relatado, colocam que a emenda teria um grau hierárquico inferiorizado em relação ao texto original da Constituição. Discordo. Por quê? Quem afirma uma hierarquia entre a Constituição e a emenda, parte do pressuposto de que, pelo fato da emenda precisar cumprir as denominadas cláusulas pétreas, ou seja, não pode esbarrar nas cláusulas pétreas, ela estaria em pé de inferioridade. E que, portanto, seria inferior à Constituição. Ledo engano. E por quê? Uma emenda está no grupo das normas constitucionais e não estará em nenhum outro grupo. E por que não estará em nenhum outro grupo? Pelo fato de que a norma da reforma constitucional, ou seja, a emenda à Constituição, ela só vai ser colocada no grupo das normas constitucionais se ela não violar as cláusulas pétreas. Ou seja, uma emenda que se fala que está no grupo das normas constitucionais é a emenda constitucional, ou seja, a emenda que não viola cláusulas pétreas. Porque aquela que não viola cláusulas pétreas, ela não é nem de status constitucional, nem de status infraconstitucional. Ela simplesmente não existe no mundo jurídico, como qualquer norma que viola a Constituição, nesse caso específico, as regras das cláusulas pétreas. Dentro desse pressuposto, discordo frontalmente e radicalmente de colocar a emenda num patamar um pouco abaixo da Constituição. Conforme veremos, a própria Constituição na sua redação original pode até ser objeto de questionamentos, que é outro tema que vemos daqui a pouco. Bem, temos a Constituição, já vimos no seu texto original, temos também as emendas da Constituição e, por derradeiro, temos também, ainda sem falar da reforma da emenda 45, temos o ato das disposições constitucionais transitórias. Aqui é uma coisa mais complicação nos fornece. E por quê? Fala-se que o ato das disposições constitucionais transitórias tem normatividade constitucional, tem status constitucional. Com certeza, quem está me ouvindo neste momento, já ouviu essa afirmação. De que as normas incertas no ato das disposições constitucionais transitórias têm status, têm natureza constitucional. Isso é verdade, mas também é uma inverdade, uma grande falácia. E por que é verdade? Porque, em uma situação específica, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma emenda, concluiu que aquela emenda que estava sendo questionada era uma emenda que poderia, sim, alterar o ato das disposições constitucionais transitórias. Explicando. Era uma emenda que buscava alterar o ato das disposições constitucionais transitórias e alguém questionou, informando que aquilo não era objeto de emenda, porque era de natureza não constitucional. Nesse ponto específico, o Supremo concluiu que é, sim, matéria constitucional, logo, alterável, somente, mediante, emenda. Em razão dessa decisão, alardeou-se aos quatro cantos, sem a devida atenção e sem o devido cuidado, que ato das disposições constitucionais transitórias é matéria constitucional, logo, alterável, somente, mediante, emenda à constituição. Bem, não é essa a leitura. Aquele caso concreto, específico, apreciado, analisado pelo Supremo, realmente avaliou um artigo do ato das disposições constitucionais transitórias que tratava especificamente de matéria de conteúdo constitucional. Isso é fato. Que era a questão do plebiscito para se resolver se seríamos, manteríamos a república ou mudaríamos para a monarquia, se manteríamos o presidencialismo ou se alteraríamos para parlamentarismo. Este tema, a matéria em si, é inquestionavelmente constitucional. Logo, não poderia ser viabilizada a alteração da data por outro meio que não uma emenda à constituição. O que não é correto nesse caso é dizer que toda e qualquer matéria inserida no texto do ato das disposições constitucionais transitórias é matéria constitucional ou algo alterável mediante emenda à constituição. Não. No ato das disposições constitucionais transitórias, você pode encontrar normas de conteúdo tipicamente constitucional. Você pode encontrar normas de conteúdo tipicamente infraconstitucional, por exemplo, objeto de uma lei. Você pode até encontrar normas de conteúdo de direito estadual. Até mesmo de direito municipal. E aí, para alterar isso somente mediante emenda à constituição? Claro que não. Evidentemente que não. Então, qual é o status, qual é a natureza do ato das disposições constitucionais transitórias? Pode ser natureza constitucional, pode ser natureza infraconstitucional, pode ser natureza de direito estadual, pode ser até mesmo de natureza de direito municipal. Tem provas disso? Claro que temos. O ato das disposições transitórias, por exemplo, contemplou mediante emenda à constituição que um pequeno valor que o estado e que o município iriam pagar seria fixado em lei. Mas até que seja fixado em lei, fica valendo os parâmetros previstos no ato das disposições constitucionais transitórias. Explico melhor. A constituição no artigo 100 especificou que todos os créditos decorrentes de sentença judicial que reconheça, que reconhecidos contra o poder público devem ser pagos mediante precatório, salvo o de pequeno valor que a União, Estados, DF, municípios tenha que pagar. Muito bem. Ficou a cargo, portanto, da União na sua esfera, do Estado na sua esfera, do município na sua respectiva esfera e no DF na sua respectiva esfera de fixarem por leis o que é pequeno valor. O nosso Estado, infelizmente, nosso Estado no sentido do lado senso, resolveu que, por ser essa normatividade constitucional uma norma de eficácia limitada, para poder existir o pequeno valor, eu teria que fixar em lei. e para não ter algum ilustre e inteligente administrador público, descobrir que, para não ter pequeno valor e, consequentemente, não pagar a ninguém, bastaria não elaborar a lei. Bem, a União fixou o seu pequeno valor. A União estabeleceu o que é pequeno valor e fixou em 60 salários mínimos. Nem o Estado fez, nem o município fez e o DF também não fez. Por isso, uma nova emenda veio a ser promulgada especificamente para inserir um regramento no ato de disposição constitucional transitória, pelo qual a regra constitucional, a regra incerta no ato das disposições constitucionais transitórias, dizia até que o Estado fixo, que é o seu pequeno valor, fica valendo 40 salários mínimos. Para os municípios, 30 salários mínimos. Qual não foi a surpresa de todos? Rapidamente, se não todos, mas a maioria dos estados, se não todos, a maioria dos municípios começaram a fixar o seu pequeno valor. Ou seja, começaram a elaborar leis prevendo o pequeno valor lá no seu município X de acordo com a sua realidade. E não raro, os pequenos valores sempre foram fixados abaixo do valor antes fixado antes fixado pelo pelas regras das disposições constitucionais transitórias. Bem, além d'água, se, como afirmam muitos, o ato de disposição constitucional transitória, tudo ele é regra de direito constitucional, como é que ficaria? Eu aplicaria a lei do município X, que fixou com um pequeno valor 5 salários mínimos, ou eu vou aplicar, continuar aplicando a regra das disposições transitórias que fala que é 30? Qual das duas regras eu devo aplicar? A de 5, que é a lei nascida da Câmara Municipal, ou aplico a regra de disposição constitucional transitória que diz que é 30? Se a resposta for, eu aplico, continuo aplicando, não obstante, a existência da lei municipal, eu continuo aplicando os 30 salários mínimos, lá do ato da disposição constitucional transitória, então eu vou concluir que, ato da disposição constitucional transitória é sempre norma de natureza constitucional. Ao contrário, se eu concluir que, os 5 salários mínimos fixados na lei municipal é quem prevalece em detrimento do ato da disposição constitucional transitória, nós estaremos diante da seguinte situação, uma lei municipal revogando o ato das disposições constitucionais transitórias. Obviamente, se isso acontecer, eu não vou concluir que esse ato de disposição constitucional transitória seja norma constitucional, porque não tem sentido uma lei municipal revogar a norma, entre aspas, por enquanto, constitucional. Solução, qual deve ser? Que prevalece a lei municipal. Por que prevalece a lei municipal? porque aquela norma incerta no ato das disposições constitucionais transitórias não é norma de natureza constitucional. Não está naquele primeiro grupo que nós estamos avaliando, estará em outro grupo que não é esse. Ou seja, o ato de disposição constitucional transitória não é necessário obrigatoriamente norma de natureza constitucional. É norma de natureza constitucional quando tratado de matéria constitucional, é norma de natureza infraconstitucional federal quando se vai tratando dessa matéria ou norma de natureza estadual ou norma de natureza municipal. Pode-se indagar, isso é apenas posicionamento doutrinário ou não? Bem, é também jurisprudencial, não é só doutrinário. Por quê? A partir do momento que alguns municípios começaram a fixar os seus pequenos valores, depois da regulamentação no ar da disposição transitória, começou a fixar os seus pequenos valores, todos os interessados em receber rapidamente os seus créditos emitidos contra o poder público começaram a questionar porque os valores eram sempre baixos. Por exemplo, teve o Estado que fixou em cinco salários mínimos, o DF fixou em dez e aí ficaram assustados, pequeno valer até pequeno demais. Vamos questionar lá no Supremo e foram. bater as portas do Supremo e disseram, Supremo, a Constituição no ar das disposições transitórias disse trinta ou quarenta conforme se trata de município ou Estado. Mas o município ao regularizar isso, ao regulamentar isso, isso disse cinco. Isso está errado porque tem que ser pelo menos o que a Constituição especificou. O Supremo acertadamente, sem titubear, disse, não, isso é matéria de cada município, isso é matéria de cada Estado, logo, ele tem liberdade administrativa para, dentro da sua realidade local, fixar o melhor valor para a sua realidade financeira. E assim, ficou mais do que evidente que tanto doutrinariamente quanto jurisprudencialmente, nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias nem sempre como status constitucional. Então, colocar o ato das disposições constitucionais transitórias sempre, sempre, visualizando como norma constitucional é um equívoco sem tamanho. A norma das disposições constitucionais transitórias é uma norma de natureza constitucional? Às vezes é. É uma norma de natureza não constitucional? Na maioria das vezes tem essa natureza, ou seja, não constitucional. Bem, então, eliminamos no primeiro grupo três normas. Norma constitucional da constituição originária, emendas à constituição e o ato de disposição constitucional transitória, que como vimos, pode ou não ser norma de status constitucional. eu, aos meus olhos, eu não colocaria jamais a ADC lá, nesse primeiro grupo. Por quê? Porque para colocar a ADC, a das disposições constitucionais transitórias, no primeiro grupo, eu seria obrigado a repeti-la no segundo e seria obrigado a repeti-la até mesmo, dependendo da situação, no terceiro. Mas, a maioria da doutrina coloca no primeiro grupo das normas constitucionais. sombrou agora a inovação decorrente da emenda constitucional número 45. Bem, o artigo que, por obra da emenda constitucional número 45, nos forneceu, agora, pelo parágrafo terceiro, que os tratados internacionais sobre direitos humanos, desde que aprovados com o mesmo processo legislativo das emendas, ele ingressará no nosso direito interno com status constitucional. Ou seja, passará a ser norma de natureza constitucional. Muito bem, eliminamos os quatro. Esse é o primeiro grupo da hierarquia das normas. As normas que integram esse grupo, não se preocupem que a respeito do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos teremos mais observações no futuro, as normas que integram este grupo são normas de natureza constitucional sem hierarquia entre elas. Não há hierarquia entre as normas que integram este grupo. Segundo grupo. No segundo grupo, nós incluímos as denominadas normas infraconstitucionais. E quais são as normas infraconstitucionais que nós inserimos no segundo grupo? São lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. Essas seis normas estão previstas expressamente no artigo 59 da Constituição que diz que compõe o processo legislativo e relaciona todas elas. Incluindo, repito, decreto legislativo e resolução. Além dessas, nós devemos incluir hoje duas outras normas. Quais? o decreto autônomo chamado decreto autônomo delegado previsto e em decorrência de emenda constitucional no artigo 84 inciso 6. No artigo 84 inciso 6 está previsto um decreto autônomo. Esse decreto autônomo ele vai ter um campo material de atuação restritíssimo às hipóteses previstas naquele inciso 6 do artigo 84 que é extinguir cargo quando já declarado vagos e criar órgãos ou extinguir órgãos desde que isso não signifique aumento de despesa. Ou seja, são tratados que entram nas normas desculpa, são decretos que entram nas normas infraconstitucionais. Outro preceito que também ingressa aí são os tratados internacionais em geral. Falando dos tratados internacionais sobre os humanos e eu fiquei quieto lá, não vamos tocar nele por enquanto. Vamos nos focar no tratado em geral. A regra jurisprudencial pacificada no Supremo Tribunal Federal é de que todo tratado internacional qualquer que seja a sua matéria será sempre tratado com status de direito infraconstitucional especificamente no campo material das leis ordinárias. Não estamos ainda avaliando da questão do novo tratado internacional. Vamos esquecer isso pelo menos por enquanto. Então, a regra sempre foi o que? Tratado internacional qualquer que seja matéria é direito infraconstitucional no mesmo patamar que as leis ordinárias. Então, temos nas normas infraconstitucionais as normas aí relacionadas incluindo os tratados internacionais. Depois desse grupo, segundo grupo, temos o terceiro grupo, que é o grupo das normas infralegais. Aí incluem todas as normatizações internas da administração pública. Os decretos, o decreto presidente, aquele de regra, que é o decreto do artigo 84, inciso 4 da Constituição, que diz que compete ao presidente privativamente, mediante decreto, buscar a regulamentação das leis para proporcionar sua fiel execução. As portarias, as instruções normativas, todas as resoluções administrativas são normas infralegais. Então, aí nós temos o arcabouço das denominadas normas infralegais. Olha, tem as normas constitucionais, normas infraconstitucionais e as normas infralegais. Entre os grupos de normas, não, entre os grupos normas, há uma forte hierarquia. Entre as normas que compõem o mesmo grupo, não há que se falar em hierarquia. O mesmo que falei anteriormente sobre os preceitos normativos integrantes do primeiro grupo, fala-se sobre os preceitos normativos do segundo grupo. Ou seja, entre lei complementar, lei ordinária, lei delegada e assim sucessivamente, não há qualquer hierarquia entre eles. O que há é definição constitucional do campo de atuação. O que há é definição constitucional material de quais matérias eu entrego a quais espécies normativas. Assim, lei complementar não vale mais nem menos que lei ordinária. Decreto legislativo não vale mais nem menos que resolução legislativa. Decreto, aquele decreto especial do artigo 84 inciso 6 não vale mais nem menos do que uma lei complementar. É tudo questão de definição de matéria e dizer tal matéria pertence a qual espécie normativa. Bem, só para exemplificar que não há hierarquia entre as normas integrantes do mesmo grupo, vamos citar como exemplo. Digamos, hipoteticamente, que uma matéria que deveria ser objeto de lei complementar venha a ser viabilizada, normatizada por uma lei ordinária. Indaga-se, esta lei ordinária é válida ou inválida? Resposta, é inválida. Por quê? Porque este tipo de matéria, o texto constitucional definiu que para a sua viabilização normativa é exigido exclusivamente que o faça por via da lei complementar que exige um procedimento mais rigoroso para a sua aprovação. Logo, esta lei ordinária é uma lei inconstitucional sob uma perspectiva formal, ou seja, formalmente deveria ter sido viabilizada uma lei complementar, mas o foi por lei ordinária. Portanto, esta lei ordinária tratando de matéria de lei complementar é uma lei inconstitucional formalmente. Bem, e o contrário? uma matéria que deveria ser viabilizada por lei ordinária ou foi por lei complementar. Ou seja, a lei complementar tratou de uma matéria que o constituinte não exigeu lei complementar. A lei ordinária latiu no campo residual, ou seja, tudo que é matéria que o constituinte quis que fosse objeto de lei complementar, o constituinte o diz, o constituinte informou a nós. Tudo que ele não falou é porque pode ser viabilizado por lei ordinária. Nessa perspectiva veio uma lei complementar e tratou de uma matéria de lei ordinária. Indaga-se, esta matéria, desculpa, esta lei, melhor falando, esta lei complementar vai ser considerada válida? O Supremo disse que não. Desculpa, o Supremo disse que não declara a sua inconstitucionalidade, ao contrário, confirma a sua constitucionalidade, que ela não vai ser considerada nula. e por que que ela não vai ser considerada nula? Simples. Qual é a diferença entre lei complementar e lei ordinária? Só uma, o quórum de aprovação. Lei complementar, maioria absoluta, lei ordinária, maioria simples. Bem, se a única diferença é o quórum a mais, indaga-se. Aquela matéria que seria objeto de lei ordinária, que seria aprovada com quórum simples, e foi aprovada com quórum de maioria absoluta, indaga-se. Qual o prejuízo sofrido pelo processo legislativo? Resposta, nenhum. Logo, nesse caso, aquela regrinha popular de que o que pode menos, pode mais, aliás, que pode mais, sempre vai poder ou menos, desculpa, é aplicável plenamente. E por quê? Porque se eu posso elaborar uma lei com quórum mais elevado, com mais razão, eu poderia com quórum menos elevado. Você pode me perguntar, bem, se é verdade que a matéria de lei ordinária pode ser viabilizada por lei complementar, e a matéria de lei complementar não pode ser viabilizada pela lei ordinária, zéreo. Então, há sim uma hierarquia entre as duas normas, em que a lei ordinária nunca vai poder tratar de matéria de lei complementar, e a lei complementar vai sim poder tratar de matéria de lei ordinária. O raciocínio não é tão simplista assim. Por quê? Vamos continuar no mundo das hipóteses. Essa matéria de lei ordinária que foi viabilizada por lei complementar, ou seja, a lei complementar tratou de uma matéria que não era dela, era da lei ordinária, está aprovada, então vamos pegar como exemplo, salário mínimo, matéria de lei ordinária, veio a lei complementar e tratou de definir o salário mínimo de hipoteticamente de 500 reais. Muito bem. Um ano depois, foi elaborada uma lei ordinária tratando do salário mínimo e dizendo é 600 reais, 650, melhor falando, 650 reais. Pergunto, prevalece a lei ordinária nova de 650 reais, ou vai continuar valendo a lei complementar antiga de 600 reais? a lei ordinária nova é quem vai prevalecer. Conclusão? O fato da lei complementar ter legislado sobre matéria de lei ordinária vai manter validade para essa lei complementar, mas não vai ter o condão de transmudar essa matéria de lei ordinária em uma matéria de lei complementar, porque essa definição foi feita pelo constituinte e não pelo legislador. Ou seja, teremos aí uma clara referência de que uma lei ordinária revogará uma lei complementar. Isso demonstra de forma clara e sem sombra de dúvidas que estamos diante de normas integrando o mesmo grupo e que não há hierarquia entre elas. Assim, campo material de atuação definida no texto da Constituição. Para não ficarmos só nesse exemplo, vou dar um exemplo mais marcante. Veja só. Decreto Legislativo. Muitos afirmam que o decreto legislativo não deveria compor o arcabouço constitucional brasileiro no processo legislativo. Mas está errado. Explico por quê. O artigo 59 diz das normas infraconstitucionais, ou seja, as normas que podem gerar direitos e podem impor obrigações. Se vão ser elaborados de acordo com o processo legislativo constitucional ou não, é outra história. Bem, o artigo 51 com relação à Câmara dos Deputados e o artigo 52 com relação ao Senado Federal especifica que o poder de polícia desses órgãos vai ser exercitado por eles mesmos. Ou seja, a Câmara e o Senado têm sua própria polícia judiciária. Trocando em segundos, algum crime ocorrido no interior da Câmara, algum crime ocorrido no interior do Senado, tem como polícia judiciária, não a polícia judiciária nossa normal que está aqui no meio da rua. A polícia judiciária investigativa da Câmara e do Senado é a polícia judiciária dele. Quem especifica o modo de atuação da polícia judiciária interna da Câmara e do Senado? é o regimento interno. O que é o regimento interno? É uma resolução legislativa. Muito bem. Indado. Se você comete um crime e vai ser submetido a um inquérito policial aqui fora, normalmente, quais são as regras que devem ser aplicadas? As regras do Código de Processo Penal. E se o mesmo crime acontecer no âmbito interno da Câmara ou do Senado? você vai ser submetido a qual inquérito? O inquérito interno que se submete às regras da resolução que é o regimento interno da respectiva norma. Nesse procedimento investigatório interno, havendo conflito entre o Código de Processo Penal e a resolução que é o regimento, qual norma deve prevalecer? Lá dentro o regimento interno. Se esse conflito for aqui fora, qual norma deve prevalecer? Aqui fora, o Código de Processo Penal. A hierarquia? Não. Há campo de atuação específico e definido para cada uma dessas espécies normativas. Mais um último exemplo. Bem, como último exemplo, vou pegar a inovação legislativa da Constituição decorrente da emenda que alterou o artigo 84, inciso 6. O artigo 84, inciso 6, dizia que compete ao Presidente da República administrar a administração pública federal. É competência dele por decreto nos termos da lei. Então, o decreto ali era uma norma infralegal. Isso era um certo exagero, porque tudo que o Presidente precisava para fazer no âmbito administrativo, tinha que ter autorização legislativa. Só um exemplo bem absurdo, se ele quisesse mudar o nome de um ministério, ministério do turismo e diversão, por exemplo, quisesse inserir e diversão, teria que ter uma lei. Um descalabro para questões intestinas e questões internas de economia interna da administração pública. Aí, houve a alteração constitucional e disse, pode-se ele, na condução dos negócios internos da administração, até extinguir isso cargos mediante decreto. Esse decreto não é o decreto do 84 inciso 4, é um decreto normativo e infraconstitucional que está no mesmo patamar das leis. O decreto do artigo 84 inciso 4 é um decreto regulamentador da lei, só pode existir em função da lei. Esse não, ele é autônomo. É um decreto autônomo delegado. Por quê? Porque o constituído delegou ao legislativo produzir normas infraconstitucionais. Vejam, dentre as atribuições desse decreto é extinguir cargo quando for declarado vago já. Pergunto, quem cria cargo? Respondo, a lei. Põe lá elaborada uma lei ordinária qualquer, criando o cargo X. O presidente, depois que esse cargo foi declarado vago, claro, estou falando presidente, mas pode ser o prefeito, pode ser o governador nas respectivas esferas, depois que esse cargo tenha sido declarado vago, o presidente precisa de uma lei para extinguir esse cargo? Não. Ele vai precisar de quê? Simples ato normativo próprio, em que, por decreto com base no 84.6, ele extinguirá este cargo. Conclusão, este decreto do artigo 84, inciso 6, estará revogando a lei. Por quê? Porque estão no mesmo patamar hierárquico. Mas qual é o campo material que esse decreto pode atuar? Apenas, exclusivamente, naquele campo material lá, especificado no inciso 6. Muito bem. E as normas infralegais? Essas são aquelas normas com suporte no artigo 84, inciso 4. O artigo 84, inciso 4 da Constituição, diz que é competência privativa do Presidente da República editar decretos para buscar a fiel execução da lei. O Constituinte de 1988 aboliu, extinguiu todo e qualquer decreto que fosse autônomo. Vimos que o do inciso 6 foi restabelecido por força da emenda. Mas o Constituinte de 88 resolveu abolir porque os excessos eram muito praticados no regime ditatorial anterior. Era muito, se visualizava muitos excessos praticados pelo executivo naquela oportunidade. Então, resolveu extinguir. Então, esses decretos, esses atos regulamentares são para que? São para viabilizar, e olha como o Constituinte foi atento, a fiel execução da lei. Então, todo decreto, ressalvando, sempre falando, a ressalva que se deve fazer aquele do inciso 6 que tratamos anteriormente, todo decreto visa exclusivamente buscar e executar uma lei. Ou seja, todo decreto busca seu fundamento de validade, onde? Na lei. Lei, que é decreto que não tem uma lei a que ele se destine, é decreto ilegal. Assim como a lei busca seu fundamento de validade lá na Constituição diretamente. Normas infraconstitucionais buscam fundamento de validade na Constituição. Normas infralegais buscam seu fundamento de validade na lei. Por isso, isso traz uma consequência muito séria no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. Eu não faço controle de constitucionalidade das normas infralegais quando existe uma lei. Eu faço controle de legalidade. Um decreto que exista sem lei, eu posso fazer o controle de constitucionalidade. Mas um decreto que exista com uma lei, e se eu vejo que essa lei, que esse decreto extrapola os limites da lei, eu digo que esse decreto é ilegal, porque antes dele atingir a Constituição, ele estará atingindo aquela lei e a lei se encarregará de lhe cortar a validade. Vejam, na tentativa de nós esclarecermos mais ainda alguns pontos, vamos verificar se algum dos presentes tem alguma dúvida, alguma manifestação a fazer para que nós possamos enriquecer mais o debate. Sou Leandro Ferreira, estudante de direito da faculdade de processo. Eu gostaria de saber como não há hierarquia entre os tratados internacionais e as leis ordinárias, se uma lei ordinária pode revogar um tratado internacional. Muito bem, exatamente bem adequada a pergunta. Repetindo a pergunta, se não a hierarquia pode um tratado internacional, estamos ainda apenas nesse campo, revogar uma lei ordinária, perfeitamente, sem menor sombra de dúvida. Um tratado internacional pode sim revogar a lei, mas qual é a lei? Aquela lei que possa atuar no campo material em que um tratado internacional irá atuar. A jurisprudência suprema, como eu falei anteriormente, fixou-se no sentido de que tratado internacional, qualquer que seja ele, tem status de lei, ou seja, de norma infraconstitucional. Mas qual norma infraconstitucional? Norma infraconstitucional ordinária, ou seja, no campo material das leis ordinárias. Logo, a essa indagação responde-se objetivamente. O tratado internacional pode sim revogar uma lei ordinária. A lei complementar, claro que não. Ou seja, vamos fazer aí a compatibilidade do direito anterior com o direito novo. Se um tratado internacional é elaborado hoje e é integrado, internalizado no direito brasileiro, no direito positivo brasileiro, ele entra com status de lei ordinária. Olho para o tratado internalizado hoje e vou cotejá-lo com o direito infraconstitucional anterior. As leis ordinárias anteriores dão-se-ão por revogada, claro, tendo como parâmetro a regra tradicional da solução do conflito das normas no tempo, que é o direito intertemporal. Então, onde tem o tratado internacional? Ele está versando-se matéria de lei ordinária e, obviamente, a lei ordinária anterior a ele, que seja com ele incompatível, deve ser tido como revogado por esse normativo internacional, internalizado pelas regras próprias do nosso sistema jurídico de internalização desses preceitos normativos internacionais. muito bem. Podemos agora fazermos algumas, trazermos algumas conclusões sobre essa hierarquia das normas. Vejam, temos na hierarquia das normas três grandes grupos. Nesse, em cada um dos grupos podemos afirmar que neles internamente não há que se falar em hierarquia entre um preceito e outro. Assim, e aí não se discute, hierarquia entre as normas que existem e pertençam a grupos distintos. Daí a conclusão é, norma constitucional em conflito com norma infraconstitucional vai sempre prevalecer a norma constitucional. Conflito entre uma norma infraconstitucional com uma norma infralegal vai sempre prevalecer a norma infraconstitucional em detrimento da norma infralegal. Você pode me indagar. Zé, e as normas infralegais entre elas tem hierarquia? Igualmente não. Explicando melhor a norma infralegal. A norma infralegal, ela não pode inovar o mundo jurídico. Quem veio para inovar o mundo jurídico foram as normas infraconstitucionais. As normas infralegais, elas são para a economia interna da administração. costumam dizer que do balcão para fora na administração pública virgem as normas infraconstitucionais. Do balcão para dentro eu uso as normas infraconstitucionais, mas também as normas infralegais. O que é a norma infralegal? A norma infraconstitucional existe. Estipulando, por exemplo, direitos. aí você que é servidor precisa colocá-la em prática. E como é que eu vou colocar em prática essa norma infraconstitucional? Porque muitas vezes o detalhe não está especificado na lei e é óbvio que não precisa ler a todos os detalhes. Aí eu que sou executor da norma lá na administração pública, eu preciso de um detalhamento da lei. Assim como a Constituição precisa de um detalhamento, a lei precisa de um detalhamento. A lei detalha a Constituição e as normas infralegais, por exemplo, decreto, resolução, instrução normativa, nisso, eles regulamentam, especificam, detalham as leis. Então, eu, servidor, na hora que for aplicar a lei, vou ter uma sequência procedimental prevista nas normas infralegais. Portanto, a norma infralegal não é para inovar o mundo jurídico, é apenas exclusivamente para detalhar aquilo que pode inovar o mundo jurídico. E o que é que pode inovar o mundo jurídico? Apenas as normas infraconstitucionais. Logo, você chega ao serviço público e diz, eu vim buscar meu direito com base nessa lei. Se o servidor olhar para você e disser, não, eu não vou dar esse direito que você está dizendo que está nessa lei, porque a portaria ministerial número tal me informa que eu não posso entregar isso a você. Entre a portaria e aí a lei, qual deve predominar? A lei está errada o agente público ao invocar uma portaria em detrimento da aplicação correta, legítima da lei. E por que isso? A lei é fonte única e exclusiva da geração de direitos, porque nasceu da vontade do legislativo que é o representante do povo. As normas infralegais, ao contrário, não nasceu da fonte legítima do povo, nasceu do burocrata administrativo. A norma infralegal é como se numa grande empresa, ela tendo um regimento interno, ela elaborasse as regras do seu regimento interno. Pergunto, esse regimento interno dessa grande empresa, dirigida para quem? Exclusivamente para os seus funcionários. o seu funcionário quando for atender alguém lá fora se submete a quem? A lei que é eu que estou fora, eu não preciso me preocupar com as normas infralegais, eu só preciso me preocupar com as normas infracondicionais. Então, o servidor vai apenas na busca de execução da lei, norma infracondicional, otimizar os meios adequados e que foram postos nas normas infralegais. Então, são meras execuções, repetindo o TO do inciso 4 do artigo 84. Essas normas internas são para buscar a fiel execução da lei. Continuando a aula, nós temos que lembrar sempre que, dentro da temática do novo direito constitucional, nós temos não mais a Constituição como a exclusiva fonte do direito constitucional. Explico isso melhor. No positivismo jurídico, a Constituição era o único instrumento, a Constituição escrita, a Constituição formalizada, era o único instrumento que tratava de matérias constitucionais. E isso se perpetuou durante muito tempo. Se constrói, teoricamente, a seguinte indagação. Só o texto constitucional posto pela Assembleia Nacional Constituinte pode servir como fonte de direito constitucional, a resposta cada vez mais se endereça para a negativa. Ou seja, o direito constitucional hoje vai além do próprio texto constitucional. Eu até eluso um pouquinho além. Eu costumo dizer que o texto positivo, a Constituição expressa, a Constituição escrita, ela, com o passar do tempo, se tornará mera referência histórica do direito constitucional. Compõe o direito constitucional moderno, o denominado bloco constitucional. O que é o bloco constitucional? É o conjunto do direito constitucional que não apenas a Constituição escrita. A Constituição escrita é integrante desse bloco constitucional? É não só integrante, como, óbvio, é o principal integrante desse bloco constitucional. Mas há regras de direito que não estão escritas, os princípios norteadores da dignidade da pessoa humana, por exemplo, mesmo que não estejam inseridas no texto de uma Constituição escrita, é fonte do direito constitucional. Ou seja, é direito constitucional. Aqueles preceitos internacionais que buscam uma regulamentação universal dos direitos humanos, também é direito constitucional, não expresso, não explícito, não escrito, mas mesmo que assim ele não estejam, se eles forem convocados como fonte de direito constitucional, podem servir, inclusive, de parâmetro para controle de constitucionalidade. Dito desse raciocínio, nós visualizamos a Constituição, aquelas normas constitucionais que nós analisamos lá, porque todas elas são formais, a Constituição, fruto do poder constitucional originário, é Constituição formal, e as emendas, o lado das posições transitórias é aquele tratado especial que veremos futuramente. Todos eles são Constituição sob aspecto formal. Mas alguma coisa a mais pode ser agregado a esse direito constitucional? A teoria moderna diz que sim. Por exemplo, os direitos naturais. Fundo do direito natural, liberdade, igualdade, dignidade, segurança, todos esses são preceitos que mesmo que não estejam previstos expressamente, explicitamente, em um texto constitucional formal, servirão como fonte de direito constitucional. é o denominado bloco de constitucionalidade. Pode-se indagar. Isso é apenas referência doutrinária? De modo algum. Se você tiver cuidado e fizer uma pesquisa alentada na jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal, você vai lá encontrar expressa referência ao bloco de constitucionalidade. podemos citar entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal, o que mais acentua essa constituição partindo do pressuposto de não só uma constituição positivada, é o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello sustenta com todas as letras apropriadamente que a constituição não deve ser interpretada apenas como seu texto formal, mas sim norma de caráter suprapositivo integrando o denominado bloco de constitucionalidade. E para finalizar, ainda nessa análise do bloco de constitucionalidade, em um determinado julgado, o ministro Marco Aurélio veio a afirmar esse direito constitucional fora da constituição. Exatamente. Vejam, ainda quando não havia resolvido o problema da greve do servidor, em que o servidor não poderia exercitar o seu direito de greve, era esse o entendimento pacífico, em razão de não haver uma lei, houve uma greve da greve dos professores federais, em que esses professores federais tiveram a greve questionada e foi bater nas portas do Supremo. Chegando ao Supremo, o ministro Marco Aurélio deu o seguinte despacho, que o direito de greve, por ser um direito natural do ser humano, é um direito que pode ser exercitado independentemente da contextualização constitucional. ou seja, o que está dito em trocando tudo em miúdos? Que o ministro Marco Aurélio, para assentar a possibilidade de fazer greve, mesmo sem regulamentação legislativa, disse, primeiro classificou o direito de greve como sendo direito natural. É o único restante que eu tenho é o seu posicionamento, mas, partindo desse pressuposto, é um direito natural do ser humano. Por ser um direito natural, eu não preciso ficar preso à Constituição. Por quê? A Constituição deu direito de greve ao servidor? Deu. Sob qual condição? De que esse direito de greve fosse exercitado nos termos da lei. Bem, se a greve era exercitada nos termos da lei, em tese, estaria sendo contrária à Constituição, correto? Mas, ele qualificou esse direito de greve como direito acima da Constituição e disse, é integrante do bloco de constitucionalidade. O ministro Celso de Mello usa todo o tempo a expressão bloco de constitucionalidade. O ministro Marco Aurélio, nesse despacho que eu fiz referência, não utilizou a expressão bloco de constitucionalidade, mas ele estava se referindo ao mesmo bloco de constitucionalidade que foi referido pelo ministro Celso de Mello. Portanto, está mais que claro que aqueles quatro instrumentos normativos formais que ingressam no nosso direito constitucional, a saber, a Constituição do seu texto original, as emendas, das exposições transitórias e o tratado internacional novo com status constitucional, todos eles são normas de direito constitucional formal. E a norma de direito constitucional não formal é tudo mais os direitos naturais, aquele chamado direito suprapositivo, formando todos eles o denominado bloco de constitucionalidade. Ou seja, este é um resumo geral do que nós vimos hoje, em que as normas constitucionais, infraconstitucionais e infralegais constituem blocos distintos, entre eles há hierarquia, neles, as normas que integra cada um deles, não há, entre eles, lá dentro de cada bloco, não há hierarquia, e, obviamente, as normas infralegais são só para buscar a fiel execução. Não esqueçamos da nova norma infraconstitucional, que é o decreto do artigo 84, inciso 6. Vamos agora divulgar mais uma vez o endereço eletrônico para que possa você participar ativamente do nosso programa, é o saberdireito arroba stf.jus.br Quem quiser revir as aulas, pode acessar www.tvjustiça.jus.br E os convido para, na próxima aula que será exibida amanhã, a participar conosco da análise específica do Tratado Internacional sobre Direitos Humanos e suas consequências na hierarquia das normas por nós estudada hoje. Muito obrigado. Obrigado.